Tira bem, coloca a bola na esquerda, cruzamento para a área, quem é que sobe? Tapa nela o Gatito, manda para fora, escanteio, um cruzamento ou um chute para o gol aí da Cunha? Tentou um cruzamento, né, o Vitor, mas o Gatito não percebeu que não tinha ninguém próximo dele, né, Varela? Poderia deixar a bola correr pela linha de fundo, de qualquer maneira foi lá para garantir. Na tabela, vai embora, Carlos Alberto para a área agora, ganhou na dividida, bateu para a área, tranquilo, Gatito para fazer a defesa. Flávio René ganhou, colocou para a Cauã agora, tá cara, cara, tá de mano, bateu fraquinho, o Balmanda para fora, que chance perde a equipe do Foz, Gustavo. Primeira vez que a torcida comparece junto, né, Varela, lamentando, aplaudindo a descida, a velocidade do Cauã Gomes, ótimo lançamento para o Camisa 10, entrou na área, mas aí pegou mascado, né, tentou dar a expectativa, vai você. Olha o Cauã, recebe presente, entrada da área, ajeitou para trás, Flávio, mais uma bola ajeitada, está pintando. Gol do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Sandro Rios é o nome da fera, o Cauã recebeu um presente na entrada da área, rolou para Flávio René, olha só você rever, Cauã domina, rola Flávio René, que ajeitou com açúcar. Chegou batendo de primeira, Sandro Rios, bola na rede, aos 16 minutos do primeiro tempo, abre o placar o Foz do Iguaçu, da Cunha. É um gol que estava maduro, né, Varela, o Foz do Iguaçu com total domínio da partida até aqui, e muita tranquilidade nessa triangulação na frente da área. A bola passou pelo Cauã Gomes, foi muito esperto o Flávio René para deixar o Sandro Rios dentro da área, livre para pegar de primeira, mandar por baixo do gatito. Está na frente, o Aluzulão a zero. Chega no fundo, cruzamento fechado, Cauã de cabeça na trave, está pintando o segundo, perde o Vitor embaixo do gol. Carlos Alberto, domina, vai para cima da marcação, ainda Carlos Alberto, levantou na boca do gol. Olha o Cauã, chegou, dominou, bateu lá dentro. Gol, gol do Foz do Iguaçu, Futebol Clube. Um lançamento incrível do Carlos Alberto, Cauã, o nome da fera, saiu cara a cara, ali ele é cruel, não perde, dominou com a esquerda, bateu com a direita. Tirou do goleirão gatito, aos 21, etapa primeira de jogo, Cauã, 2 a 0 da Cunha. Mais um belíssimo gol do Azulão, Varela, ótimo lançamento, mais um do Carlos Alberto, impressionante como bate bem na bola, o camisa 8. Boa jogada, vem chegando o time de Maringá, cruzamento para o lado, está pintando, passa com o perigo danado. Pedro Sena na cara do gol, perde um gol incrível, Gustavo. É, grande jogada agora pela direita do Maringá e aí o Pedro Sena teve a chance ali, né, na entrada da pequena área para colocar a bola na rede e descontar para o time visitante. Não que falta é perigosa, atenção vem Sena, bateu para o gol, sensacional a defesa do João. Foi no cantinho buscar, essa tinha endereço, Gustavo. Defesaça, né, belíssima cobrança do Pedro Sena, espalmou ali com a mão direita, se atirou todo o goleirão. O Azulão faz a festa. Mazete fechadinho. Tentava o Cauã, a bola vai sobrando, atenção, o Rios bateu para o gol. Gol do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Sandro Rios, mais um dele. A cobrança de escanteio veio fechadinha. O Tyler ajeitou, o Cauã tentou disputar. Sandro Rios chegou pegando de primeira no cantinho. Tinha um montão de gente na frente do Gatito. Sandro Rios, mais um dele da Cunha. 3 a 0, Foz. Golaço, né, Varela, que chapada bonita de fora da área. Imaginei que ele ia mandar de peito de pé, mandar com força, não. Mandou com jeito no cantinho, indefensável para o Gatito. Detalhe é que toda a defesa do Maringá dentro da área, né, ficou difícil. Demorou para sair, para fazer essa tentativa de cortar o chute do Sandro Rios. Não teve jeito, camisa 7. Para cima da marcação, abre bem no comando de ataque agora. Pênalti! Penalidade máxima anotada em cima do Carlos Alberto. Agora o árbitro correu para a marca da cauda, Cunha. É, Carlos Alberto invadiu a área e ganhou a frente do Sidney Pará, né. O zagueirão, camisa 3 ali do Maringá, não viu outra alternativa, né. Puxou a camisa, agarra. Assim, garoto. Partiu, perna esquerda, estádio inteiro em pé. Atenção, Flávio René partiu, bateu, pega Gatito! Sensacional o goleiro do Maringá. Voou nela o Flávio René e encheu o pé. Nem olhou, cabeça baixa, pancadão, Gatito. Voa nela, faz grande defesa no placar. Calma, posição é legal, matou o Flávio René agora! Gol! Do azulão! Ele perdeu o pênalti a um minuto. Agora não perdoou o Flávio René, o nome da fera! O Cauã matou, não sei se para ele ou para o Flávio. A bola acabou sobrando. Artilheiro, atacante, matador. Olhou para o goleiro. O goleiro caiu na direita, ele rola na esquerda. 4 a 0 da Cunha. Tudo o que o centroavante quer, né, Varela? Perdeu o pênalti no lance seguinte. Teve uma grande chance para se redimir. Cauã Gomes deixou a camisa 11, Flávio René na cara do gol, né? Aí pegou de primeira, foi só tirar do alcance do Gatito. Nessa não deu para o goleirão do Maringá. Está na rede Flávio René com a traseira. Cauã, levantamento. Flávio René, a posição é legal! Golaço do azulão! Flávio René esbanjou categoria, saiu posição legal. O que é isso, garoto? Conta aí da Cunha! Flávio René, o Cristiano Ronaldo do azulão, né? Que tapa, que categoria agora para mandar por cima ali do goleirão Gatito. Ótimo passe do Cauã Gomes no meio da zaga ali, né? Ficou pensando em impedir impedimento. A defesa do Maringá não estava. Saiu na mesma linha o camisa 11. E aí, com extrema felicidade, colocou na rede. É o segundo gol do artilheiro. 5 a 0 para o Foz. 5 a 0, mas que tapa aqui. Faz um bom corte, coloca no meio. Atenção, Flávio René está de frente. Arriscou! Uma defesa incrível do Gatito. Chuta todas o Flávio René. Agora o Vitor caído, ajeitou para ele na canhotinha, que é a boa. Ele bateu de mão trocada. O Gatito defesaça da Cunha. Grande defesa do Gatito. É um bom goleiro, né, Varela? Dá para perceber que ele tem muita qualidade técnica. Se atira muito bem. Olha o giro, a bomba! Gol do Azulão! Carlos Alberto é o nome da fera. Ele girou entre dois, puxou para a perna direita. Quer saber? Vou eu mesmo. Chuto daqui. Arriscou, bateu. A bola pegou no morrinho artilheiro, matou o Gatito. Aumenta a vantagem. 6 a 0, Gustavo da Cunha. Não poderia terminar essa partida sem o gol do Carlos Alberto, né, Varela? Mais do que merecido. Como joga a bola, essa camisa 8 do Azulão. Girou ali para cima da marcação. Viu o espaço, ninguém chegou nele. Arriscou. E aí contou, é verdade, com a ajuda do morrinho artilheiro. Traiu o Gatito. Não teve jeito ali para o goleirão do Maringá. 6 a 0 para o Foz do Iguaçu. Que estreia do Azulão. O Richard, né, para improvisar na zaga ali, né? Aí não. Olha a bola batida para o gol. Ela passa, vai embora. Canto para a área. Subiu. Breno tira de cabeça. Romário escorou. Olha a bola batida para o gol. Sensacional. O goleirão João voou nela. Para a área. Quem é que chega? Rodriguinho do outro lado. Bateu para dentro da área. Romário agora. Romário. Passa. Vai embora. Que chance do Romário. Rodriguinho escorou. Romário olhou. Escolheu o canto. Bateu caprichosamente. Ela beija a trave. Vai embora da Cunha. Ele escorou a trave, né? Que tapa do Rodriguinho para deixar o Romário em ótima situação. São cruzamento para a área. Subiu. Gatito tira. Bola volta. E dá chance. Arriscou. Rapaz. Pegou ali o Felipe. De bate pronto. Ela subiu. Foi embora. É o Borec, né? Borec. Ele. Zagueirão. Guinho com ela. Avança o garoto. Puxa para a perna esquerda. Vai embora o Rodriguinho. Avançou para dentro da área. Agora olha a chance pintando o Rodriguinho. Gol. Gol do Azulão. Rodriguinho, nome da fera. Aos 47 do segundo tempo. Ele fez toda a jogada sozinho. Passou, invadiu. Tirou do zagueirão. Foi embora. Arriscou. Bateu no meio do gol. É o sétimo gol da Cunha. Que goleada. Para fechar com chave de ouro, né? Que golaço do Rodriguinho. Jogada individual. Aproveitou muito bem a chance dada pelo Zé Roberto. Foi para cima da marcação. Não deu para o Murilo no carrinho. E aí, mesmo sem ângulo, mandando alto. Indefensável para o Gatito. Golaço para decretar a primeira vitória do Azulão no Paranense da segunda divisão. Que vitória, que estreia do time de Foz do Iguaçu. Olha lá.